Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar como é que você consegue usar imagens do seu OneDrive ou SharePoint dentro do Power BI. Por exemplo, eu coloquei as imagens aqui diretamente do OneDrive para criar um filtro aqui, por exemplo, no Power BI para poder selecionar só as vendas de teclado, só as vendas de celular, só as vendas de monitores, só as vendas de notebooks e assim por diante. Então, nessa aula eu vou te mostrar como você faz isso, que é a pergunta que muita gente já me fez. Então, finalmente, vou responder e bora para a aula de aula. Então, vamos lá. Qual que é a grande ideia? Aqui é o seguinte, dentro do Power BI a gente tem esse filtro que é a segmentação de dados nova. Se você não tiver, é só vir aqui em arquivo, depois opções e configurações. Opções para você habilitar essa nova segmentação de dados, que aí você vai ter aqui do lado esquerdo, você vai ter recursos de visualização e aí você, idealmente, deixa tudo marcadinho aqui que ele vai sempre deixar tudo bonitinho aqui para você em termos de funcionalidades novas, vai ter habilitado. Então, você pode deixar tudo habilitado para você ter acesso às ferramentas novas, a tudo que tem de novo aqui no Power BI. Beleza. Então, essa segmentação de dados, ela permite a gente colocar imagens como um filtro. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nessa segmentação de dados nova e aí eu quero colocar, por exemplo, aqui os produtos para conseguir filtrar. Eu tenho um gráfico que me diz a soma das vendas ao longo do tempo, então quanto que eu vendi em cada mês, e eu quero conseguir filtrar de acordo com o produto. Então, deixa eu voltar aqui na tabela, só para você ver, tem uma tabela com histórico de vendas e eu quero, por exemplo, filtrar pela categoria. Então, eu tenho celular, monitor, notebook, tablet e teclado, na verdade. Bom, e aí a gente vai conseguir colocar as imagens, mas só para você ver qual é a lógica, eu virei aqui na base de vendas, por exemplo, colocaria a categoria aqui dentro do campo e ele vai me permitir filtrar celular, monitor, notebook e teclado. Só que, ao invés de colocar o nome do campo, que é o que eu fiz, o nome da categoria, no caso, eu posso colocar uma imagem. Só que para colocar a imagem, eu preciso ter o link da imagem. E é isso que eu vou te mostrar como fazer. Para pegar o link da imagem, o que você vai fazer? Você vai ter a imagem no seu OneDrive ou no SharePoint, funciona nos dois e funciona também independente de ser OneDrive corporativo ou OneDrive pessoal. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no celular, vou clicar com o botão direito e você vai vir nesse botão de compartilhar. Quando você vier no botão de compartilhar, ele vai abrir essa janela. Se ele não abrir essa janela, ela não abriu outra janela. Você abre aqui o OneDrive de novo no seu computador. Então, você vem aqui, pesquisa pelo OneDrive e abre, ele abriu aqui na minha outra janela. Tudo bem? Mas isso era só para você acordar o OneDrive, digamos assim, caso ele tivesse mostrado outra janela. Mas aí você clica com o botão direito, vem aqui em compartilhar, vai abrir essa janela. O que você tem que fazer? Vem aqui nas configurações e você precisa garantir que essa imagem vai estar liberada para qualquer pessoa poder acessar sem requerer nenhum tipo de autenticação ou coisa do tipo, senão não vai funcionar. Então, você deixa aqui liberado para todo mundo e aí, voltando, eu vou copiar o link. O problema é, se você só usar esse link, deixa eu abrir aqui um bloco de notas, se você pegar exatamente esse link e tentar usá-lo no Power BI, não vai funcionar. Então, eu vou te mostrar o que a gente tem que fazer com esse link e, antes disso, deixa eu só te mostrar o que esse link resultou aqui para a gente. Esse link resultou no seguinte, deixa eu abrir aqui um novo navegador. Eu vou colar esse link aqui dentro do navegador e aí, olha só como é que ele vai aparecer. Ele vai aparecer da seguinte forma. Aqui, a gente tem a imagem, beleza, dos celulares. Só que, quando a gente fala de colocar link da imagem no Power BI, a gente precisa ter o link que leva a gente somente para a imagem crua e mais nada. Como assim, Alô? Aqui, além da imagem desse site, eu tenho o botão de download, eu tenho o botão de compartilhar, eu tenho o nome da imagem, eu tenho configurações de edição, de compartilhamento, eu tenho essa caixinha aqui de pergunta e tudo mais. Só que eu preciso de um link que me leve para a imagem e mais nada. Só assim funciona no Power BI, tem que ser a imagem nua e crua. Como que eu consigo fazer isso, então? Ao invés de ser esse link, eu vou fazer uma única modificaçãozinha nesse link que é, eu vou apagar tudo que está depois do ponto de interrogação, então, tudo que está depois do ponto de interrogação, eu vou escrever o seguinte, download igual a 1. Só isso, download igual a 1. E aí você vai copiar esse link e só para te mostrar, a gente nem precisava jogar aqui no navegador, só estou fazendo para te mostrar. Olha só, eu vou abrir aqui uma nova aba, vou colar e dá Enter. Olha a diferença do link anterior para esse. O link anterior, ele mostrava um monte de outras coisas. Esse link novo, ele mostra somente a imagem e mais nada. É isso que eu preciso. Então, a gente vai fazer, a ideia é fazer isso para cada uma das imagens, para celular, para o monitor, para o notebook e para o teclado. E para facilitar, eu já copiei o link de todos eles aqui, já deixei para a gente num bloco de notas, que você pode baixar aqui na descrição também, e a gente só vai ter que fazer essa modificação. Então, o celular está aqui, o monitor, o notebook e o teclado. Então, o que eu vou fazer com eles? Eu vou copiar esse link e eu vou criar um novo link certinho. Então, eu vou chegar aqui depois do ponto de interrogação, download igual a 1. A mesma coisa com esse aqui. Eu vou copiar esse link do monitor, vou colar. Na verdade, eu poderia até ter deixado, eu poderia até ter substituído aqui direto. Só não substituir aqui direto, só para você poder fazer isso também. Só para eu não mexer aqui no arquivo original. Então, eu vou colocar depois da interrogação, download igual a 1. Então, a mesma coisa aqui para o notebook, vou dar um CTRL-C, CTRL-V e vou colocar download igual a 1. E a mesma coisa aqui para o teclado. Então, colei, vou colocar aqui depois do ponto de interrogação, download igual a 1. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer com isso? A gente precisa fazer o quê? Lá na nossa tabela, no Power BI, eu preciso ter uma coluna que tenha esses links. Então, sempre que tiver escrito aqui celular, eu preciso que do lado, na mesma linha, esteja o link do celular. Sempre que tiver escrito aqui, teclado, eu preciso que numa outra coluna, nessa mesma linha, esteja o link do teclado e assim por diante. A melhor forma da gente fazer isso é, por exemplo, usando uma fórmula IF, uma fórmula C. E, no caso, a gente vai usar a fórmula SWITCH, que é uma versão um pouquinho melhorada ali da fórmula C, da fórmula IF. Por quê? Porque eu vou falar assim, se a categoria for celular, vou botar o link do celular. Se a categoria for teclado, bota o link do teclado e por aí vai. Beleza. Então, vamos criar uma nova coluna aqui na tabela, botão direito, nova coluna. E aí, eu vou chamar essa coluna aqui de imagem. Então, vou chamar essa coluna aqui de imagem. Beleza. E aí, eu vou colocar aqui, ó, IF, na verdade, ao invés do IF, a gente vai usar a fórmula SWITCH, que é um pouquinho mais direta de usar. Então, ela vai perguntar assim, qual é o valor que você quer testar, que você quer verificar? Quero verificar qual é a categoria. Então, vou escrever aqui a coluna. Categoria. Show. Perfeito. Vírgula. Agora, você vai colocar qual é o valor que você quer testar? Se é aquele valor que está sendo usado na categoria naquele momento. Vou colocar, por exemplo, tanto faz a ordem que você for começar. Vou começar, por exemplo, com celular, entre aspas, porque é um texto. Vírgula. Agora, você vai escrever o resultado se a categoria for celular. Então, se a categoria for celular, qual é o resultado que eu quero? Eu quero colocar o link do celular. Então, eu vou puxar aqui, ó, o link da imagem do celular. Cadê, cadê, cadê? Ó, celular. Esse link aqui com download igual a 1. Ctrl C. Vou voltar no Power BI e vou dar um Ctrl V. Só que eu tenho que colocar isso aqui entre aspas, porque também é um texto. É um texto do link. Vírgula. Agora, qual é o segundo valor? Aí, tanto faz a ordem. Vou colocar, por exemplo, teclado. Lembrando de colocar igual que está escrito. Então, se tiver teclados, tem que escrever teclados. Maiúsculo, minúsculo não faz diferença, mas todas as letras e acentos e tudo fazem sim. Então, teclado, vírgula. Qual é o segundo resultado? Ou seja, se for teclado, qual é o resultado que eu quero na fórmula? É justamente o link do teclado. Então, vou pesquisar aqui, ó. Cadê? Teclado. Vou copiar o link. Ctrl C. Ctrl V. E vou colocar as aspas. Vírgula. Qual é o próximo aqui? O próximo vai ser, por exemplo, vou colocar monitor. Vírgula. Está certo isso aqui? Porque ele não me sinalizou nada, hein? Ah, deixa eu ver. Ó, teclado. Vírgula. Deixa eu ver se está tudo certinho. Ó, por que eu estou estranhando? Porque ele... Porque normalmente ele me sinaliza quando eu passo para a próxima parte da fórmula. Estou sabendo se eu não esqueci de alguma coisa. A princípio, acho que não. Se tiver esquecido, ele vai me avisar. Depois de eu terminar a fórmula, ele vai falar se teve algum erro. Mas então, se for teclado, vou colocar aqui o valor do teclado. Vírgula. Agora, se for monitor, deixa eu ver o que já foi. Celular, teclado. Agora, se for monitor, eu quero colocar... Opa, esqueci as aspas aqui do monitor. Vou colocar o link do monitor. Então, vou colocar esse link aqui. Vou colar. Então, ó, entre aspas. Vírgula. Agora eu vou colocar o último, que é o notebook. Então, se for notebook, vírgula, eu quero colocar o link do notebook. Esse aqui. Então, ctrl-c, ctrl-v, entre aspas, fecha o parênteses e dá enter. Vamos ver se está certinho. Ó, parece que foi. Ele só parou de me sinalizar se eu estava no valor 1, valor 2 e assim por diante. Mas, a princípio, parece ter funcionado. Então, olha só. Tudo que for... Tudo que for celular, está com o link do celular. Tudo que for teclado, está com o link do teclado. Tudo que for notebook, está com o link do notebook e assim por diante. Ó, por exemplo, aqui tem dois links diferentes. Vamos ver se são os produtos diferentes. Ó, o teclado e o monitor, está apontando aqui para os links. Show. Beleza. Agora, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no relatório. Você vai vir nessa segmentação de dados. Ou em algum outro gráfico que você esteja usando que permita a imagem. E eu vou colocar aqui dentro do campo a imagem. Então, você vai jogar a imagem aqui dentro. E você vai falar... O Elon, você não falou que era para funcionar? Ele está mostrando só um link. Pô, deu errado. Calma, calma, calma. Seguinte. Você vai voltar lá na tabela. E você precisa avisar para o Power BI que essa coluna é uma coluna que você tem um link de imagem. E aí ele já vai saber certinho para que ele vai usar essa coluna. Porque senão ele acha que é simplesmente um texto. Está vendo? Então, o que você vai vir? O que você vai fazer? Você vai vir aqui na categoria de dados. E você vai selecionar aqui a opção O. O URL da imagem. Então, você vai clicar aqui em URL da imagem. Se você voltar, olha só o que vai acontecer. Agora sim ele mostra as imagens. Então, a única coisa que eu vou fazer, algumas configurações aqui para melhorar. Então, ele está mostrando três valores em cima e um embaixo. Então, eu vou pedir para mostrar tudo na mesma linha. Então, eu venho aqui na parte de formatação. Vou vir aqui em forma. Aí tem retângulo. Posso escolher retângulo de cantos arredondados. Que ele vai ficar um pouquinho mais agradável. Posso diminuir o arredondamento aqui das colunas. E aqui no layout, eu posso escolher se eu quero grade, se eu quero linha única, coluna única. Eu vou colocar aqui na quantidade de colunas mostradas, quatro colunas. Ele vai mostrar tudo em uma única linha com quatro colunas aqui diferentes. Que cada uma das colunas é uma das imagens. Então, aqui ele já coloca aqui para a gente bonitinho. E essas imagens funcionam como filtro. Então, por exemplo, aqui se eu clicar em teclado, ele vai mostrar as vendas ao longo do tempo só dos produtos teclado. Se eu clicar em celular, ele vai mostrar aqui do celular. Se eu clicar em monitor, vai mostrar dos monitores, notebook e assim por diante. Se eu clicar mais uma vez, ele vai voltar a mostrar tudo. Então, basicamente, o único segredinho, digamos assim, é você deixar pública a imagem. E trocar esse finalzinho aqui depois do ponto de interrogação por download igual a 1. E só um ponto aqui de bônus, que é o seguinte. Putz, Alon, mas e se eu não tiver o Android e SharePoint e eu quiser fazer a mesma coisa? Bom, eu fiz uma outra aula ensinando a criar link para qualquer imagem. Mas só para te mostrar aqui rapidinho, você tem esse outro site. Que é o site Image BB. Então, você vai pesquisar IMG BB, e aí você vai fazer um login gratuito aqui e vai enviar uma imagem. Então, por exemplo, vou vir aqui em Enviar Imagem, vou pegar, por exemplo, a imagem do celular e vou tacar ali dentro. Ó, abriu até a propaganda. Cadê? Deixa eu tirar a propaganda. Ó, vou arrastar o celular aqui para dentro. Show! O que ele vai fazer? Você vai enviar, ele vai carregar e vai gerar um link para a imagem. Só que não é esse link para a imagem que você quer. Lembra que a gente precisa, ó, se eu colar esse link, ele vai abrir, olha só, uma imagem cheia de coisa em volta. Não é esse que eu quero. Eu quero um link direto para a imagem. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui, ó, em Ver Links, eu tenho que escolher link direto. Tá vendo? Link direto. E aí eu vou copiar esse link direto, tanto que ele até termina já em .png. E se eu abrir esse link direto, é um link direto para a imagem. Então, também funciona assim. Eu quis mostrar para o OneDrive SharePoint, porque é a dúvida de muita gente que usa. Então, aqui você tem a possibilidade de fazer de outras formas também. E aí, por último, só para fechar aqui a perguntas que podem surgir, dúvidas. Alon, cara, mas e se eu tiver 200 produtos? Eu vou ter que ficar fazendo um monte de if, 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 if? Cara, a outra opção, ao invés de você fazer isso direto no Power BI, é você fazer isso na sua base de dados. Então, você pegar, por exemplo, dentro da sua planilha. Então, deixa eu abrir aqui uma base de vendas que eu tenho aqui. Então, vou abrir uma base de vendas. E imagina que nessa base de vendas, o que você vai fazer? Você pode chegar aqui no final e você pode destacar a imagem. E aí, você vai... Você só não vai ter que fazer fórmula, mas você vai chegar aqui, por exemplo, para a categoria camisa. E aí, dentro da categoria camisa, que a gente não tinha lá, mas isso aqui é só um exemplo. Aí, você colocaria a imagem da camisa. E aí, você copiaria para todas as linhas que contêm a camisa. Porque eu filtrei aqui a camisa, beleza? E aí, você faria a mesma coisa aqui para o casaco. Beleza, claro que vai dar um trabalhinho, enfim. Então, você meio que vai construindo isso ao longo do caminho. Mas a ideia também é te mostrar que você não precisa obrigatoriamente fazer isso com fórmulas do Power BI. Eu fiz porque era prático ali na hora, também não eram tantos produtos. Mas você pode ir fazendo isso já pela base de dados, que você cria uma nova coluna. Você coloca os valores aqui do link, por exemplo. Então, você coloca aqui o link e aí você já cola o link em todos os valores daquele produto, daquela categoria. Que ele vai ficar certinho também, funciona dessa forma. Mas, se não for muito, você pode aqui já deixar direto no Power BI. Com os links é até um pouquinho fácil. Porque, às vezes, sei lá, deu algum problema no link, você já vem aqui direto, já faz a substituição, já troca. Já troca a imagem se você quiser botar uma nova. Já faz algum ajuste se você quiser. E aí, já fica direitinho para você poder usar isso. Então, já fica bem legal aqui para você conseguir incrementar os seus relatórios. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de sentar o dedo aqui no like para ajudar a gente a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas aulas. Para não esquecer, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de um mini curso gratuito de gráficos no Power BI para você aprender ainda mais sobre essa ferramenta e dominar ainda mais o Power BI. E eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. E eu espero que você tenha gostado.